Os meus olhos se acabaram Eu sinto que esse mundo adivinou A qualquer hora pode se agarrar Até a minha canção feliz A melodia, a letra, tudo entristeceu Só porque você falou Que o nosso amor morreu Que vontade que desejo Preciso tanto ouvir a sua voz E dizer mais que o seu ouvido Que é tão gostoso O amor que a gente faz Depois de agir, acariciar Beijar seu corpo com toda emoção E gritar no mundo inteiro Que você é minha paixão Eu te amo, eu te quero Eu te adoro, te venero Vem me amar de novo Tô sofrendo tanto, tão sozinho Assim eu te amo Eu te quero, eu te adoro Te venero, vem pra mim Vem me amar de novo Tô sofrendo tanto, tão sozinho Preciso tanto, tão sozinho Preciso tanto ouvir a sua voz E os meus filhos em seu ouvido, que é tão gostoso o amor que a gente faz Depois de andar de acariciar, beijar seu corpo com toda a emoção E gritar no mundo inteiro, que você é minha paixão Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, te venero Vem me amar de novo, tô sofrendo tanto, tão sozinho assim Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, te venero Vem pra mim, vem me amar de novo, tô sofrendo tanto, tão sozinho assim Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, te venero Vem pra mim, vem me amar de novo, tô sofrendo tanto, tão sozinho assim Eu te amo